Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, uma lenda sensacional que foi passada pra gente. E agora a gente vai fazer a exploração de dia dessa casa, vai mostrar detalhes pra vocês. Essa casa aqui tem uma história muito, muito sinistra e muito macabra. Mas eu não vou contar nesse vídeo, eu vou contar de noite pra vocês. Vamos lá conhecer essa casa, Thaís? Vamos lá, Thiago, já estamos aqui na frente, né? Aparentemente ela está bem conservada, né, Thiago? Está bem conservada. Galera, essa casa, a história dela é muito sinistra. Quando me falou, eu me arrepiei, cara. É arrepiante, não é, Thaís? É, e faz tempo que você vem falando desse local, né, Thiago? Faz tempo. E ó, a gente está no meio do mato, cara. Essa casa aqui está enterrada no meio do mato. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Thaís, o acesso aqui está difícil, hein? Tá, perigoso cobre, hein? Ó, Thiago, está vendo que aqui tinha uma luz, ó, um poste com luz. Vamos entrar por aqui? Dá pra entrar por aqui? Será? Acho que dá, ó. Tem um caminho aqui. Vamos ver. Cara, olha essa cerca aqui, ó. Nossa. Olha lá. Meu Deus, Thiago. Parece aberto. Sim, parece. Nossa, será que ela vai conseguir passar aí, Thiago? Não sei. Vamos tentar. Ah, tá bem alto, hein? Por isso que é bom vir de dia. Pra gente fazer o reconhecimento aí. Aham. Ver se não tem buraco. Nossa, Thiago. E aquele portão ali? Aquele portão ali era daqui, ó. Olha. Que da linha? É. Escutei o barulho. Eu também escutei. Tem alguém aí? Passa, passa você que eu seguro aqui. Meu Deus, Thiago. Ah, você tá com a lanterna aqui? Esse daqui que é melhor, né? Dá licença. Olha que fofo, tá isso? Eita, Thiago. Olha. E aí, olha aqui. Ó, teio de aranha. Teio de aranha. Cuidado. Pega um... Thiago, pega um pau, alguma coisa. Aqui, ó. Um galinho, ó. E vai passando na frente. A espinha na mão, espinha. Ixi, a espinha. Cuidado. Ixi, o Paulo não tá com nada, hein? Esse Paulo aqui não tá com nada. Pega outro. Paulo, vamos entrar aqui, Thaís, ó. Cuidado, hein? Bom, mas é bom que já dá pra ver, tá vendo? Aham. Vê se não tem mais nada aí na frente. Olha essa porta. Dá licença. Licença. Nossa, velho. Que negócio ruim que me deu. Thaís, olha o furo dessa casa. Clima pesado aqui, hein, cara? Pesado, não é? E esses jornais, essas coisas aqui? Não sei, cara, foi a minha mão naquele lugar. Credo, velho, olha aqui. Credo. Psicologia. Ó, tem fita ali, ó. Mas só a capinha da fita, tá vendo? Onde? Ali, ó. Olha aí. Olha essa janela, é isso? Tá com cadeado, é baixinho. Olha isso aqui, Thiago. Isso daqui era chique, ó. Sabe como chama isso daqui? Não. É cortineiro. Esconde a cortina. Ah, é? Aham. Três esse forro. Estranho, né, velho? E ali, é quarto? Vamos dar uma olhada tudo aí. Vamos olhar tudo isso aqui. Ó, tem outra porta aqui também. Vamos ver aqui o primeiro? Uhum. Cara, pelo jeito isso aqui tava quebrando, ó. Colocaram um negócio aqui, tá vendo? Uhum. Ou fizeram uma emenda, né? Olha aqui. Mais baixo ainda. Aqui é mais baixo? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Sei lá. Ô, banheiro também é baixo, Thais? Banheiro é baixo? Olha, tem um pedaço de cama. Cara, olha essa pia. Nossa, Thiago, é muito chique esse banheiro. Olha, nossa, cara. Banheiro é muito isso. Nossa. Chique é ruim. Ó, dois chuveiros, cara. Essa casa aqui era... Verdade. Ó, dois chuveiros. Thiago, essa casa aqui é de patrão mesmo, fi. É de gente bem de vida. Ah, é? Dá uma olhadinha atrás da porta. Olha aqui, Thiago. Com plástico. Com plástico. Thais, só de eu imaginar a história dessa casa aqui, eu me arrepio, cara. É, tem assim. Nossa, mano do céu. Olha atrás da porta, você não tem nada. Dá uma olhada tudo. Tem muita teia de aranha. É, cuidado, então. Tá. Entrar nesse primeiro. Cara, tem uma cama aqui, gente. Olha. Ó, aqui já... Aqui já é alto. Mas por quê? O que que tem aqui, cara? É muito estranho. Mas não tem por onde entrar, Thiago. Vamos ver no outro quarto ali. Que estranho. Ai, que susto. Tem uma cama. Pelo jeito tinha um cacho de abelha enorme aqui, ó. Tá vendo? Caiu. Retina. Casa aqui. Três. Que casa da hora. Então, Thiago. Ó, tá até com lâmpada ali ainda, ó. Acende aí. Nada. Se acendeu, eu ia correr. Então. Por quê? Vamos olhar aqui. Vamos ver se tá vendo aqui, né? Nossa. Ai, meu céu. Thiago, ali é aquele outro pedaço, né? Que tá lá fora. É. Galera. Vai lá, ó. Um buraquinho. Nossa, cara. Galera. Essa casa aqui tem mais pra lá pelo que a gente tá sabendo, né, Thaís? Aham. E a gente viu ali de fora também, né? Viu ali de fora. Então, a gente vai pra lá. Não sei o que que tem lá. Se é outra casa. Não sei. A gente vai olhar agora. Mas essa casa aqui é sensacional, hein, cara. E, ó. Não tem entrada, Thaís. Será que tem entrada lá por fora? Então, cara. Por que que esse forro fizeram baixo? Susto. Vou passar um K2 aqui. Passa. Thaís. Vamos ver se tem alguma presença aqui nesse local. Se tiver alguma... Opa. Se tiver alguma presença aqui... Pode chegar próximo do aparelho. Eu achei que o quarto lá é mais estranho, cara. Uhum. Ó. Se tiver alguma coisa sobrenatural aqui... Opa. Opa. Ó. Você viu? Uhum. Nossa. Ó. 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 Tá aqui. Tá aqui. Eu escutei. Ó. Ó. Você viu? Uhum. Ai, Thiago. Cara, não precisa nem passar mais, Thaís. Nem precisa. Tá aqui, ó. Vamos lá fazer o reconhecimento do... E por onde será que vai ser? Vai lá. Vê aquela porta ali. Cara do céu. Thiago, então tem alguma coisa sobrenatural aqui mesmo. A história que foi passada. Deve ser real. Thiago. Olha aquele buraco ali. O que? Deixa eu ver. Tem um... Tem um negócio aqui. Pera aí, ó. Deixa eu fazer. Vê lá. Dá pra ver alguma coisa? Não dá. Parece que eu... Galera, essa casa aqui é muito sinistra. Vamos lá, Thaís? Vamos. Gente do céu. Você imagina... Olha, a casa assim parece assim. Ah, moraram pessoas felizes aí, né? Mas... Thiago, passa por aqui, ó. Vamos ali, ó. Cuidado a teia de aranha. Passa o pé. Olha o portão. Você acredita que aquele espinho... Pegou bem nesse corte que eu tenho aqui e tá ardendo, velho? Olha, entra pra ir, ó. Nossa, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Sabe que ela funciona. Thiago, a porta ali de dentro que nós vimos tá trancada é essa daqui, ó. É. Pessoal, aquela porta lá que a gente tentou ver, sai aqui. Ó, areona de lazer. Churrasqueira. Ó a tela, tá vendo? Sim. E aqui, ó. Balcão, com pia. Aí, Thaís, é um local sensacional, cara. E grande, cara. Grande pra caramba. O que é isso? Banheiro. Banheiro. O que é que tá lá pra você filmar? Grande esse banheiro também, cara. Thaís. Foi. Olha, tem um armário aqui. Aqui era o quê? Ah, aqui era uma cozinha, ó. Ó, aqui era uma cozinha, Thiago. Será? Ah, é mesmo? Uma cozinha é grande, hein? Olha aqui, Thaís. Nossa, lembrei lá da casa do velho que eu amava o seu amor. Verdade. Tem um barzinho. Tiago, você tem coragem de abrir isso daí? Isso daí? Não, isso daqui. Isso daí. A cozinha não tem nada. Não. Tem nada também. Tem nada. Deixa eu ver isso daqui. Será que tem data de validade, alguma coisa? Tem nada. É isso. Olha, olha o arco aqui, ó. Cara, do céu, que casinha. Esse armário aí tava na parede lá, ó. Tá vendo? Tá, viu, né? Bem em cima, né? Aham. Certeza. Ó, isso daqui, ó. Os vidros dele, que tá. Cara, essa casa era enorme, Thaís. Gigante. Ó, esse aqui é aquele quarto. É, a janelinha de um quarto. Tá vendo? Sim, o buraquinho, né? É. E ó, tem outra coisinha, Thaís. Que que é aí? Meu Deus, parece que a gente tá no labirinto. Um outro quarto, cara? Caraca, Tiago. Nossa. Grande aqui, hein, velho. Que outro quarto, cara? Que deve ser um quarto de visita. A casa é top, né, Tiago? Nossa, cara. Ó. Olha, olha o jeito que era. Essa é a mais também. Pelo jeito, ele tem a porta da saída, né? Ó. Vamos ver aqui. Nossa, tem mais pra cá ainda, cara. É isso, ó. Aqui devia ser tipo uma lavanderia? Ah, pode ser. Será? Essa corrente aqui. Ó, não tem forro nessa parte. Vou olhar pela janela aí. Galera, geralmente a gente vai e conta a história, né, Thaís? Uhum. Mas essa história aqui eu vou deixar pra contar na hora que a gente vinha à noite aqui. Fazer uma investigação, né? Cara, é muito sinistro. É muito sinistro. Gente, essa casa é um labirinto, Tiago. Então, tem mais pra cá, Thaís, ó. Ah, aqui era a garagem, velho. Mas a garagem não era ali naquele portão de ferro que nós entramos? Isso aí, ó. Isso aí. Não tá entendendo. Olha, eu peguei um monte de picão. Ah, provavelmente aqui era a garagem mesmo. Mas já tinha duas garagens, Thaís. Pode ser. Thaís, eu vi uma abelha boa ali, pode ser. Sério? Tem abelha aqui não? Não. Ah, tinha um caixão ali, mas arrancaram. E ali, será que tem alguma coisa ali embaixo? Não tem nada, não. Não? Não, não dá pra ver nada. Vamos lá naquele cômodo ali que nós achamos que era por uma saída? É aqui, né? Aqui é um cômodo, não sei lá o que que era aqui. Também não sei. Não sei o que que era aqui, não. E aí sai pelo aquele outro lado que a gente ia entrar, né? Tem mais cômodo aqui. É, olha ali. Tem uma casinha ali, cara. Meu Deus. Tem mais coisa aqui, velho. Olha, olha aqui. Deixa eu ver. Tá, agora você vem daqui. E olha o tamanho dessa porta. Grande, hein? Largou, né? Olha. É sangue? Não, é tinta, eu acho. Não sei. E se for, também não pode falar, Thiago, no YouTube. Verdade. Olha, um litrinho de pinga aí. Vamos olhar ali, ó. Porque aqui parece que tem mais coisa, cara. Ó. Quero o quintal. Vamos cuidar do... Qual abre ainda isso? Quero o quintal. Tem uma pronta. Acho que não vai ter nada aí, não. Mas é aquela casinha. Eu acho que é por ali, que é. Ah, não. Parece que a frente dela tá pra lá. Aqui deveria ser tudo coberto também, Thiago. Eu acho que aqui era uma garagem também, ó. Pode ser. Tá vendo? Ó, a gente fez a entrada aqui, ó. A gente ia vir por aqui, ó. Aí a gente falou, vamos por lá. E na hora eu nem vi essa casinha que me tornou até aí. Nossa, mas eu acho que não dá nem pra entrar aí, hein, cara. Ah, mas não dava nem pra ver mesmo, não. Olha lá. Não dá pra entrar assim. Só tá bem perigoso. Olha lá, você colocou aqui. Não, vamos ali comigo, Thiago. Se tiver um bicho aí, pega você, não, hein, ó. Vai você só. Quer levar a câmera? Não, deixa eu ver primeiro. Esse aqui. Tem até tomada, né? Ah, não desistei. Era um galinheiro. Galinheiro? Ah, era galinheiro. Era mesmo, pessoal. Nem vou entrar ali dentro, não. Mas era onde ficavam as galinhas aí. Thaís, o que você achou? Casa sinistra, Thiago. E a história pior ainda, cara. Sensacional, né? Demais. Vamos tirar a thumb e vamos... Vamos. Vamos embora e outro dia a gente vem pra fazer a investigação. A gente viu que tem sinal ali no K2. Deu sinal. Deu sinal. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Cara, o Supernilão tá me mordendo aqui, cara. Deixa aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí. Beleza? Fica ligado lá no canal Thiago Furacão, porque a gente vai estar vindo aqui de madrugada, às três horas da manhã, pra fazer a investigação. Né, Thaís? Isso mesmo. A gente vai vir, vai chamar, vai pedir pra se manifestar e vai contar a história dessa casa. Vocês não tem noção como que é macabra a história dessa casa. Então, fica ligado lá no canal Thiago Furacão. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho